Música A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o processo de reconhecimento fotográfico nas delegacias do Estado aprovou o relatório final após quase 11 meses de trabalho. O documento elaborado pelo relator da comissão, o deputado Márcio Gualberto, venceu por quatro votos a três o relatório divergente apresentado pela deputada Renata Souza, que presidiu a CPI na LERJ. Após proferirem os votos, os deputados Marcelo Dino, Júlio Rocha, Munir Neto e Márcio Gualberto justificaram a decisão pela escolha do relatório, que, segundo o próprio autor, foi redigido e elaborado, tendo como base os aspectos técnicos previstos na resolução emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, que aborda o tema do reconhecimento fotográfico. Nós levamos para dentro do relatório até resoluções recentes do Conselho Nacional de Justiça, que nós consideramos importantíssimas, mas que já estavam sendo aplicadas, por exemplo, pela Polícia Civil. Então, nós não estamos reinventando a roda, nós não estamos descobrindo a pólvora, nada disso. Nós só estamos indicando que as forças policiais acelerem a implementação disso, mas sem perda da qualidade. Jogando juntos, ajudando e não acusando, atrapalhando, nada disso, porque as forças policiais trabalham com seriedade. E, enquanto parlamentares, nós queremos cooperar para que trabalhem cada vez mais buscando a excelência e dando o atendimento que o público deseja, espera e merece. Presidente da CPI, a deputada Renata Souza, fez um resumo de todas as oitivas realizadas pela comissão. Citou casos reais que foram ouvidos nas audiências, como os casos de Danilo e Douglas, presos de forma equivocada apenas pelo reconhecimento fotográfico de uma imagem retirada de suas redes sociais. Um estudo apresentado pela Defensoria Pública do Estado também foi citado. Nele são mencionados 58 erros em reconhecimentos, num total de 47 processos. Em 50 dos casos referidos, os processos apresentavam informação quanto acordo acusado. 80% eram negros e pardos. E em 86% dos casos analisados, houve a decretação de prisão preventiva, que registraram o menor período de detenção de cinco dias e o maior de três anos e 21 dias. Em relação ao voto divergente apresentado pela deputada Renata Souza, a parlamentar destacou as mais de 20 medidas que constavam no documento, que tinham o objetivo de comprometer toda a estrutura do Estado, em porol dessa problemática do reconhecimento fotográfico nas delegacias. A parlamentar citou o Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, as Secretarias Estaduais de Segurança Pública e de Polícia Militar e o próprio Poder Executivo. Uma outra questão destacada no documento é em relação a uma reparação às vítimas que foram presas de forma equivocada. A parlamentar também fez questão de destacar o racismo estrutural como ponto central para essa problemática do reconhecimento fotográfico. O que eu acho que de saldo a gente traz de uma CPI como essa é a necessidade desses debates serem realizados de maneira concreta, colocando na sociedade toda uma exposição diante do que são os impactos do racismo estrutural, em especial diante de vidas que são completamente destruídas. O nosso voto divergente será encaminhado para todas as instituições que nós comprometemos no processo. Então, o Ministério Público Estadual, CNJ, a própria Defensoria Pública, ao Governo do Estado, à Polícia Civil, à Polícia Militar. Então, isso não invalida o nosso trabalho de questionamento desta situação. Pelo contrário, só reforça a necessidade em que tratamos da CPI. É claro que também apresentaremos um projeto de lei com relação à reparação do Estado diante do equívoco nesses reconhecimentos fotográficos e também outros aprimoramentos no que diz respeito ao acolhimento dessas vítimas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto